A ideia do Aquário Marinho do Rio de Janeiro surgiu da necessidade minha de desmistificar os tubarões. Então, trazer os tubarões para que as pessoas conheçam e queiram preservar esses animais. Então, a ideia do Aquário surgiu dessa necessidade. O Aquário Marinho do Rio de Janeiro tem 28 recinos, mas o artista principal, o carro-chefe do Aquário, é esse grande tanque que a gente está vendo aqui. É um tanque de 3,5 milhões de litros, é um dos maiores tanques do mundo. Ele tem esse túnel que tem características incríveis que não tem no mundo todo. Esse túnel tem 5 metros de coluna d'água acima dele, é uma coisa que é inédita. E aqui, realmente, as pessoas têm uma sensação de imersão absurda.